Diego Ribeiro dos Santos, de 27 anos, foi executado a tiros. O crime aconteceu na rua Cayena, na comunidade Rio Piorini. Na tentativa de fugir dos criminosos, a vítima correu para outra rua, mas foi atingido e caiu morto. Moradores relataram que ouviram o tiroteio que começou na rua Cayena. Quando eles saíram de casa, já viram Diego morto no chão. Segundo a polícia, durante essa ação criminosa, a tia dele foi baleada e socorrida por populares. Francisca Souza e Silva, de 41 anos, foi levada pelo SAMU a uma unidade hospitalar da capital. Diego era morador do bairro. De acordo com a equipe da 18ª Companhia Interativa Comunitária, responsável pela área, o local é conhecido pela disputa de território. Facções criminosas brigam pelo seu espaço e deixam suas siglas nas paredes das casas dos moradores. Populares colocaram uma lona para cobrir o corpo da vítima até a chegada da perícia. Os familiares estiveram no local, mas não comentaram sobre o caso. O crime será investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Os familiares estiveram no local, mas não comentaram sobre o caso.